Olá a todos! Mais uma vez viemos lembrar vocês sobre os conteúdos que a Epic Games disponibiliza gratuitamente todos os meses. Você pode acessar os itens pelo próprio launch da Epic Games e salvar todos na sua biblioteca. Nesse mês de agosto tivemos ótimos assets, que com certeza você terá alguma ideia para utilizar algo desse conteúdo em algum futuro projeto. Todos esses conteúdos estão disponíveis tanto para a Engine 4.27 como para 5.0. Vamos dar uma olhada. O primeiro item da lista é o Big Office, um projeto completo do tipo Artivist de uma qualidade absurda. Este ambiente de escritório moderno possui 18 espaços exclusivos incluindo sala de espera, estação de trabalho, salas de conferência, cafeteria e muito mais. O ambiente tem cerca de 800 meshes quadrados e os objetos são todos no estilo low poly com texturas e materiais de alta qualidade. Com a quantidade de quase 300 meshes você pode criar vários tipos de salas e ambientes de alta qualidade. Vai dar sua criatividade. O próximo é o Cartoon Watershader. É uma ferramenta de água e rio altamente estilizada e fácil de usar, com implementações subaquáticas, configurações de águas multicoloridas e muito mais. Se você está precisando de um environment estilizado para um novo jogo, este é com certeza um bom ponto de partida. Com ele você pode desenhar os rios conforme você queira e ter resultados bastante únicos. O próximo é o MySQL Integration. Para quem não é da área de programação e não está familiarizado com o termo SQL, é uma linguagem de consulta estruturada padrão para acessar e manipular enormes bancos de dados. Se você pensa em fazer um jogo com complexos sistemas de skills, cálculos ou multiplayer, com certeza o uso de um gerenciador de banco de dados será necessário em seu projeto. O MySQL Integration, por sua vez, é um plugin que permite conectar seus projetos da Unreal Engine com o MySQL Server. Nele você consegue executar facilmente consultas em blueprints para armazenar e recuperar dados de seu banco de dados. Seguindo de frente temos o Open World RPG Toolkit. Para os fãs de RPG, esse asset inclui um mapa de sistema de missões, pontos de teletransportes, um sistema de câmeras controláveis e muito mais. O projeto tem um total de 47 blueprints e é todo replicado, sendo um ótimo ponto de partida não só para seu jogo, mas também para estudos. Além das features principais, o template tem também menu, minimapa, compasso e um sistema de salvamento. É realmente um ótimo template e fonte de recursos. O Storage House Set é o último item da lista e o meu preferido deste mês, pois traz para a gente de graça um ambiente completamente AAA. Este ambiente modular e hiper detalhado contém todos os objetos essenciais para criar interiores realistas e incríveis. Com mais de 400 assets e texturas de qualidade excelente. No projeto tem Master Material, todos os props tem LODs e cada objeto já tem instâncias de materiais com até 5 cores. É altamente customizável e um ótimo ponto de partida para criar vários ambientes diferentes. E além dos 5 produtos que ficam grátis durante o mês como de costume, a Epic Games todo mês também coloca um novo item grátis permanentemente. E dessa vez foi o Stylized Egypt Environment. O Asset Pack contém nada menos que 96 construções e mais alguns desenhos de props com colisões e multiresoluções. O mapa me remete até a mistura de Overwatch com Paladins. E talvez possa ser até um bom cenário para montar um próximo jogo. Vamos criar. Não deixe de ir no launch da Epic Games para baixar o conteúdo. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!